Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Esse capítulo 3 de 1 Coríntios, ele começa com uma repreensão, porque eles estavam sendo carnais, nós vimos isso no versículo 1, e não podiam receber um alimento mais forte, por causa da carnalidade dele. E qual era a evidência de carnalidade dele? Eram as diferenças, era a inveja, as contendas, as dissensões, que ele menciona no versículo 3. Porque com isso, agindo dessa maneira, agindo com inveja, agindo com contendas, agindo com dissensões, eu acho que a outra versão aqui diz que ciúmes e contendas. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. E aí esse ciúme, essas contendas, essas divisões, faziam com que eles escolhessem pessoas, escolhessem líderes para eles. Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais. Então uma evidência de carnalidade é seguir a homens. Isso é uma coisa muito séria e muito triste que a gente vê acontecer, não apenas na cristandade como um todo, mas também entre irmãos congregados ao nome do Senhor. Preferências, né? Por irmãos, preferências por esse, por aquele. Eu sempre lembro aquele filme, como é que chamava aquele cara, aquele, ele é meio esquisito assim, ele é um contador de histórias, que ele fica no banco de uma praça. Forrest Gump. Forrest Gump. E ele, tem uma parte do filme em que ele sai correndo, ele começa a correr. Ele começa a correr pelos Estados Unidos. E quando ele vê, tem uma multidão correndo atrás dele. Ninguém sabe por que que tá correndo. Mas todo mundo tá correndo, tá seguindo ele. Aí chegou uma hora, ele para, todo mundo para. O que que foi? Ah, eu vou parar de correr. Aí todos perdem, perdem o sentido da vida, né? Então, quando você tira o líder, tira aquele que todo mundo segue, seguidores perdem o sentido da vida. Um cristão, ele deveria ser seguidor apenas de Cristo, não de homem algum. E aqui ele, o próprio Paulo dá uma, dá uma chicotada aqui, né? Quem é Paulo? Quem é Apolo, se não ministros, pelos quais cresces, conforme o Senhor deu a cada um. O que que é um ministro? Ministro é um que ministra. O que é um que ministra? É um que serve. Um garçom é o ministro do restaurante. Ele leva o prato até a sua mesa. Ele leva a comida até a sua mesa. Ele está ministrando a comida para você. Esse é o garçom. Então, relativamente, o que Paulo quer dizer aqui é que um não é mais importante que o outro. E depois ele vai dar o exemplo. No versículo 5, ele fala que são ministros pelos quais crescem, são servos, né? São garçons que trouxeram o prato do evangelho para vocês, conforme o Senhor deu a cada um, deu a capacidade a cada um de fazer isso. Então, de si mesmo, eles não seriam ninguém. Não teriam capacidade alguma. E aí ele dá o exemplo de uma plantação, de um cultivo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E aí, quando ele mostra isso, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Isso aí, o que planta é o que prega. É o que prega a palavra. O que rega é o que ora. Por isso que a gente sempre tem em mente, né? Como eu contei algumas histórias aqui de pessoas que se converteram através dos vídeos, né? Da internet. E a gente sempre tem que ter em mente que não é um trabalho solo. Não é um trabalho de um só. Muita gente que me escreve fala assim, Nossa, achei maravilhoso o seu vídeo. Você prega muito bem, não sei o que. Eu não gosto. Eu não gosto quando a pessoa escreve isso. Só teve um. Um que deixou um comentário no Instagram ontem. Ele pôs assim num comentário, debaixo daqueles hinos que eu estou cantando e tal. Ele pôs assim, Nossa, e ele canta também? Ai, se ele resolver cantar na noite, eu vou perder emprego. Achei engraçado. Achei engraçado. Mas eu não gosto quando vem cheio de rasgação de seda pra cima de mim. Eu não gosto porque uma coisa... Agora, quando a pessoa vem e fala assim, estou orando por você. Uh, aí eu acho ótimo. Aí eu gosto. Porque eu mesmo sou relapso na oração. E sem regar, não nasce a planta. É, não adianta jogar semente lá. Tem uma terra seca pra burro. Você vai lá, planta a sua horta. E fica esperando, fica esperando e não nasce nada. Cadê? Cadê o pé de alface? Não tem o pé de alface. Você regou? Ah, tinha que regar? É, tem que regar. Se não regar, não nasce. Se não regar, não nasce. Tem que plantar. Claro, tem que plantar. Mas, além de plantar, tem que regar. Então, é um trabalho a dois. O que prega é o que planta. O que ora é o que rega. Mas o crescimento não é nenhum deles que tem capacidade de fazer crescer. Nenhum homem tem capacidade de fazer brotar vida numa alma seca. Numa alma seca. É o Senhor quem revive, né? Que dá vida pra pessoa e dá o crescimento também. É o que ele fala aqui no versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa. Tá vendo? Aí você tá todo lá gostosão, se achando o máximo, né? Nem o que planta é alguma coisa. Uma vez o irmão contou uma história de um pregador que fez uma pregação muito calorosa e tal. E quando ele desceu lá do púlpito, veio uma senhora lá da igreja onde ele tava pregando e falou assim, Irmão, a sua pregação foi maravilhosa. Ele falou, ele viu o pai e falou assim, Satanás acabou de falar isso pra mim ali atrás. Porque é orgulho, né? Orgulho. Agora eu tava falando, antes da gente começar, nós estávamos falando aqui de um irmão que chama-se Wesley. E eu até falei a história de Charles Wesley e John Wesley. John Wesley foi um grande pregador do século XVIII na Inglaterra. Como eu disse, comentam que a pregação dele conquistava tantas pessoas, tanta gente se converteu, que uma revolução que estava sendo formada pra derrubar o império foi cancelada, porque esvaziou. Os participantes se converteram e aí não foram participar da revolução. E ele pregava, e ele pregava também, o irmão dele cantava nas pregações, que era o Charles Wesley. John Wesley e Charles Wesley. Eles vinham de uma família muito cristã, né? A mãe, principalmente. A mãe foi quem colocou eles no caminho do Senhor. E muita gente pensa que a igreja metodista foi fundada por John Wesley, né? E Charles Wesley. É nada. Depois deles é que homens fizeram a organização metodista. Mas eles eram pregadores. Pregadores de rua, pregador de praça, pregador de tenda. Eu acho que eles não eram da igreja anglicana, que era obrigatório ser da igreja anglicana. Por isso eles eram perseguidos. Mas eu me lembrei de um episódio em que o John Wesley foi pregar num lugar, numa capela, e tinha um púlpito muito alto. E ele era baixinho. Então, ele não alcançava, né? Ele ficava assim no púlpito. Então, colocaram uma pilha de livros atrás do púlpito, e ele subiu na pilha de livros. E ele ia pregar sobre o inferno, sobre o lago de fogo, né? A condenação do lago de fogo. Então, ele ficou em cima da pilha de livros e segurando no púlpito e pregando. E numa das animações dele lá, nos movimentos, a pilha de livros caiu toda. Mas ele ficou preso pelos cotovelos no púlpito. E ele continuou pregando. Ele não parou, não. Então, ninguém viu cair a pilha de livros, né? Então, ele ficou lá pregando, mas segurando no... Mas ele suava, vermelho, com uma cara de desespero, falando do lago de fogo, da condenação eterna, que acharam que foi a melhor propriação dele, a mais emocionante, né? Que ele realmente estava com cara de quem estava caindo no lago de fogo. Mas é porque ele estava preso ali no púlpito. Mas então, o que prega e o que ora não fazem nada, porque só fazem aquilo que Deus dá a cada um. Porque, na verdade, o crescimento será de Deus. Nós somos cooperadores de Deus, no versículo 9 ele fala, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. É que ele muda para uma outra figura, que é a figura do edifício. E ele vai agora falar de uma construção. Baixe o aplicativo.